Mexe o bumbum. Mexe o bumbum. Mexe o bumbum. Bote, mexe o popozão aí. Gente, caralho que a cara! Tô super bem aqui nesse vídeo, a gente vai dar uma dançadinha embora, entendeu? Porque tem que fazer essa... Por parede essa docinha, entendeu? Por parede essa docinha, entendeu? Já não aguento mais, não tem mais passinho. Você que tem uma coreografia bacana, manda pra gente, por favor. Faz um videozinho, manda no meu mensage lá que eu vou olhar o vídeo. Gente, quem me ensinou essa dancinha foi a fulaninha Lá de Dorminim, Jack Jack, Brabadó Cola na Vila Se você quiser desenhar Então vem Cola na Vila Tu vai decorar É só compartilhar Cola na Vila Olá Maravilindas Faz um vídeo, graças a Deus Muito bom estar aqui Maravilindas de novo E hoje nós vamos falar sobre Esmalte Pois é, quem é que não gosta de esmalte? Hoje é o dia do esmalte, aqui no Cola A gente vai estar na verdade a tanto dicas Os truquezinhos de esmaltação Como é que eu monto alguns esmaltes Eu vou estar explicando pra vocês A questão dos esmaltes que mancham Tá? Como a gente faz uma esmaltação clara E tenta não manchar Aquele escuro também sem manchar Mas antes de começar o vídeo O que tem que fazer, Caffeino? É É É É É No Brasil No Brasil Porque vocês se... Porque vocês sempre fazem essas perguntas, gente Em várias redes sociais nossas Vocês sempre perguntam sobre isso de maior dessas coisas Mas o que tem a ver isso, Jess? Pra... Então... O que eu falei pra tu? Mas antes de começar o vídeo Tinha que falar Tá, que ele gostei bacana Aí você vê ele falar Que ele sempre faz essa pergunta Meu Deus Vai, vai Então, bem Cola na vila A gente tá começando por esmaltação clara Ok? Vou mostrar pra vocês alguns truques que eu uso, né? No meu dia a dia Pra fazer esmaltação clara na mão de uma cliente Até mesmo no pé, né? Então vocês vão estar utilizando mais ou menos as mesmas dicas O que acontece? A unha da Safira é uma unha, como vocês sabem, né? Alongada E aí ela tem selamento acrílico A gente tem que estar fazendo a colocação da base Antes da esmaltação Mesmo que a gente tenha feito selante, cabine A gente vai estar fazendo a base E se for uma unha natural A base, como sempre, a gente já procede normalmente Então eu vou estar explicando pra vocês aqui mais ou menos Como é que é o meu truque de não manchar, né? O que eu vou estar fazendo primeiro? Eu quero fazer uma esmaltação De um esmalte tipo Leite de coco, Paris Tem tonalidade bem branca E aí eles têm uma tendência a manchar Muito mais fácil que os outros É um translúcido com um tom branco muito acentuado E tem cliente que adora Porque assim Às vezes tem mancha na unha E quer esconder Então Aí no caso a cliente chega na nossa mesa E aí ela pede uma esmaltação Nem muito translúcida No caso que é um branco bem clarinho Super transparente, né? Vamos dizer que E nem um branco extra branco Vamos dizer assim que seja super branco Aí o que a gente vai fazer? Como que eu faço? Eu vou estar usando um esmalte de cobertura bem clarinho Top branco da Impala Aí vocês podem estar usando também Velda Colorama Ele é um esmalte bem clarinho Vocês vão ver que eu vou passar ele aqui, ó E aí vocês não vão ver praticamente diferença nenhuma Então, e agora por cima desse top branco Eu vou estar fazendo uma de mão do esmalte Paris, né? Paris ele é um esmalte que a mulherada gosta muito Mas ele mancha pra caramba A maioria das vezes se a pessoa não souber pintar Então o que que eu fiz? Eu fiz uma cobertura primeiro mais translúcida E agora eu vou entrar com Paris Primeiro, antes de estar usando o esmalte Vocês vão agitar o vidro, né? Aí você passa uma pincelada média Nem muito cheia, nem muito vazia E aí você vai pegar, ó Vai passar o palito Então, tia A dica é passar um esmalte mais claro Antes do branco um pouquinho mais escuro Pra não poder manchar, é isso? É, exatamente A gente entra com um branco mais transparente E aí depois a gente entra com o Paris, no caso Não precisa fazer o Paris duas vezes Que aí quando faz o Paris duas vezes Aí já corre risco de manchar E outra coisa também Evita pincelar também muito Quando eu era pequena fazia minhas próprias unhas Quando eu optava de branco Ficava tudo manchado É, porque quanto mais pincela O esmalte vai secando Isso, eu fazia isso E automaticamente ele começa a puxar É onde que dá aquelas tipo nuvenzinhas, né? Manchado Isso, ficava tudo horroroso assim Então vamos lá E agora a gente vai tirar o borrado, né? Aí a minha dica é pra desborrar Afasta aqui um pouquinho Ok? Dá uma puxada aqui na bochechinha E aí a gente encosta o palitinho Pressiona E aí você vai e arrasta um pouquinho Pode ser pra cima, pode ser pra baixo O ideal é de você afastar um pouquinho Afasta Aí você vai, encosta, pressiona E aí depois você vai e arrasta Ó, ficou perfeito Então, aí agora eu vou tá dando uma outra dica de esmaltação pra vocês, Clara E aí, ó, nessa esmaltação aqui Eu vou tá usando o esmalte estrela de luz Tá, tô usando a estrela de luz da Colorama Ele é um branco bem branquinho, tá? Aí a gente vai fazer ele A gente tá fazendo um branco Uma pintura espelhada Então, aí agora em cima desse branco A estrela de luz Como eu falei A gente vai tá fazendo um ademão de Grace O Grace, ele tem um efeito meio neon, né? Como vocês sabem No caso, ele que dá o efeito espelhado Aí, ó, nessa segunda demão Eu já passo o palito Aí, então, depois em cima desse esmalte A gente vai refazer uma demão de estrela de luz de novo Aí a gente vai meio que dar uma neutralizada Nesse efeito do Grace Ao mesmo tempo que a gente vai continuar vendo o efeito Embaixo do esmalte Mas bem mais suave Aí você dá um tempinho pro esmalte poder Meio que deitar, né? Em cima da unha Do leito da unha E aí você vai passar o palito Ah, adoro esse efeito Meio bonito Então, aí partiu Vamos tirar o borrado Então, meninas Agora a gente vai partir pra mais uma dica de esmaltação clara Vou tá trabalhando com esmalte top blank Da Impala Essa esmaltação aqui, né? É excelente pra o pessoal que tem manchas na unha Que tem, às vezes, micose Fungo Algum tipo de fungo Que, às vezes, fica assim Ah, quando pinta a unha parece, né? Aquela sombra E aí, então, no caso aqui A gente vai um truquezinho pra não aparecer Aí, depois desse esmalte mais clarinho A gente vai fazer um cintilante brown Aí, agora, eu vou botar o sonho por cima aqui E outra coisa, meninas Cintilante, a gente pinta no mesmo sentido, tá? Não é legal pintar o cintilante Tipo, pra lá e pra cá, todo torto Tenta pintar uniforme Ah, minha mãe adora cintilante Ela gosta muito de cintilante Um brilhozinho, ela adora Ah, eu nem gosto, é Eu já vi, ela pinta meio senhora Desculpa, as senhorinhas aí, mas Ela gosta desses esmaltes meio Meio de coroa, assim Aquele cintilante rosinha Ela gosta Aquele cintilante salmão Lilazinho Nossa Ela gosta É, bem a cara dela Então, aí, no caso, por cima desse A gente vai refazer o top blank Aí a gente já passa uma camada bem grossinha E aí a gente vai deixar ele assentar Tiro o borrado Aqui tiro o canto E uma coisa que eu queria falar com vocês, tá, meninas Assim, a gente, geralmente Eu, no caso Eu gosto de tirar o borrado do esmalte Assim que eu acabo de pintar Tipo assim, ah, eu vou fazer decoração Então eu pintei a unha, esmaltei Antes de fazer a decoração Aí eu vou tirar o borrado todo Porque, assim, eu prefiro tirar o borrado Quando o esmalte tá ainda fresco Do que deixar terminar o trabalho todo Pra depois desborrar Porque eu acho que o esmalte Fica bem mais difícil de soltar Aí, às vezes, a gente faz força Pra tirar e aí acaba borrando a unha O palito desliza e vai em cima da unha Então o ideal é fazer isso com o esmalte ainda fresco Mas aí tem que ter um certo cuidado também A dica agora da próxima esmaltação Seria pra poder a gente fazer Aquela esmaltação pra cliente Que gosta do branco bem translúcido Que quer dizer assim Bem transparente Que é quase base Vamos dizer assim Tem cliente que gosta Tem cliente que me pele Ah, né, eu gosto do meu branquinho Muito transparente Ela não gosta daquele branco leitoso Eu tenho um top blank aqui, ó Ele já tá um pouco usado, né Ele tá mais ou menos aqui no meio Eu vou colocar um pouco de base dentro dele Não tem assim uma medida exata, né Tipo, eu já tenho um esmalte Que já tá mais ou menos usado Eu só quero fazer com que ele fique um branco Bem menos acentuado E aí, ó A gente coloca Né, como vocês podem ver Subiu um pouco de nível, né Se você for parar pra analisar Ele tem uma faixa aqui mais clara E a gente vai agora agitar Pra poder misturar Então, aí agora que a gente já fez A nossa misturinha, ó A gente vai só usar Aí o caça vai pintar esticando Aí agora a gente vai fazer a segunda de mão E aí a gente tira com o palito Então, aí a gente vai tirar o borrado Então, meninas Agora eu vou estar mostrando pra vocês Como é que eu faço a esmaltação branca, né Que é a branca fechada Realmente a branca é uma esmaltação também bem grata, né Difícil saber essa de fazer Mas aí a gente pratica e a gente consegue fazer Aí o que eu vou fazer? O meu truque Minha tá na base E aí eu vou passar o esmalte branco Pode ser o branco da sua preferência aí Eu vou estar usando o branco Kinecta Mas pode ser o pétala branca Ou o branco puríssimo Aí você vai passar o branco Na unha inteira Sem arrastar o pincel com muita força Que aí automaticamente você não espalha muito E aí você vai esperar um tempinho Pra ele poder Automaticamente ele vai deitando aqui devagarinho Você vai ver que as manchinhas vão sumindo E a gente vai refazer Outra demão Pincelada cheia Nossa, muito difícil Deixar um branco perfeito A gente vai descer o pincel de leve Não pincela muito Tá? Porque aquela questão que eu falei pra vocês Do branco normal Do translúcido Se você ficar pincelando 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 Automáticamente o esmalte vai endurecendo Que é o automático Aí ele começa a endurecer O que que acontece? Ele começa a repuxar E aí vai vir mais pra lá do que pra cá Sempre vai ficar umas manchas, né? Porque à medida que ele for secando Você tá puxando E aí agora você passa o palito A gente vai tá suavizando esse branco Que assim, fica um brancão, né? E aí a gente vai fazer o que, ó? Eu vou tá passando um ademão de paris Você pode passar um ademão de esmalte translúcido Automaticamente ele vai ajudar a dar uma fechada, ó Mas ainda E você vê que o branco Ele fica um branco mais suave, né? Ele fica aquele branco Branco igual O pessoal falava muito Corretivo, né? De escola Ah, é o liquid paper É isso aí Então ele não tá aquele branco, né? Não tô falando marca Que liquid paper é marca, tá, gente? Como eles não patrocina o canal Então a gente não pode falar Sério? A casa de amobrinha Eu sempre achei que liquid paper fosse o nome do negócio branco Não, liquid paper é a marca Liquido corretivo é o nome do produto Porque é pra poder tirar o borrado do caderno Como você escreve errado, entendeu? Bicha, tu é mais inteligente do que eu, gata Tá? Que na minha época nem correto tinha A gente abagava mesmo com o meu de pão A gente pegava o meu de pão e fazia uma borracha Minha mãe já fez isso uma vez Quando eu era pequena Então, é Quem sabe Quem é da antiga sabe disso Então aí agora a gente vai tirar o borrado Esse borrado do branco aqui, gente A gente realmente tem que tirar Com a concentração realmente total Porque Qualquer toquezinho leve que você dá Vai aparecer um defeitozinho aqui Eu na verdade acho que esmalte branco É pior do que vermelho e preto pra limpar, né? Tem gente que fala assim Ah, esmalte vermelho é horrível de limpar Eu prefiro Eu odeio tirar esmalte branco Prefiro tirar o vermelho do que o branco É muito ruim Nossa, tem que ter muita calma Imagina fazendo isso nos dez dedos É, não pode ser correndo, né? Porque senão você vai comer um pouco dos esmaltes Tem gente que reclama que fica tudo sem esmalte em volta A esmaltação escura de hoje Tá sendo esmaltação basicamente vermelha Ok? Eu vou explicar pra vocês aqui mais ou menos Os truques que eu faço pra esmaltar vermelho Tá ok? Questão de vermelho que a gente pode decorar Primeiramente vou estar mostrando pra vocês aqui Como é que a gente vai simular uma esmaltação de café com rebu, né? Porque assim, a gente sabe que o rebu é um esmalte da risquê Que a gente não pode decorar em cima dele Porque geralmente mancha E ele mancha até a própria unha Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma esmaltação de café normal Tá? O café da Colorama pode ser um café de outra marca também Aí a gente faz a primeira demão Te aconselho a usar o café da Colorama pelo seguinte Porque eu já... Os esmaltes da Colorama já são praticamente seguros Seguros como assim? Seguros que eles não mancham Então gente, então agora a gente vai fazer a segunda demão de café Aí ó, essa segunda demão de café O que é que eu tô fazendo? Eu tô passando pincelada cheia E aí ó, eu vou... Não vou passar o pincel com muita força em cima da unha Ai que cor linda Vou passar o palito aqui pra desgrudar Da cutícula Eu só pintava dessas cores, gente Eu tinha a unha bem com o toquinho no sabugo Eu só pintava de escuro É, até o pé ela pintava de escuro É verdade Em cima desse café Eu vou tá fazendo uma demão de esmalte framboesa E aí vai dar o efeito de café com rebu Então assim, perfeito Que você vai dizer assim Pô, está de café com rebu? Não tá Ai que lindo Mas parece que tá, né? Vamos tirar o canto Gente, que lindo E aí no caso, nesse caso aqui Você pode fazer uma decoração em cima desse esmalte aqui Ele não vai manchar E aí eu posso te dar garantia disso Porque eu faço e não acontece E outra coisa que eu queria falar com vocês Assim, questão de esmalte vermelho que não mancha, né? Eu sempre procuro trabalhar em cima dos esmaltes da Colorama Tá? Porque eu já tenho já mais ou menos segurança A esperança de que todos os vermelhos da Colorama são seguros para decorar Eu já experimentei também o Vult E o Vult também ele não mancha O que você pode estar fazendo para saber se ele mancha? Você vai fazer um teste No qual você vai esmaltar uma unha postiça Ou até mesmo uma unha natural da pessoa Se você puder Você faz uma esmaltação vermelha Aí você deixa secar um pouquinho Depois você faz ali um pontinho de tinta branca Ou então você faz uma francesa de esmalte branco E aí você aguarda mais um pouquinho E aí você vai e faz o extra brilho Aí se for manchar Ele vai mudar o tom do branco para o rosa E com as outras cores também acontece isso? Alguns azuis Roxo Rosa Tem alguns rosa pink Ele já vem no vidro Automaticamente pelo vidro Você já vê que o vidro já vem manchado E aí automaticamente ele mancha Terminou Agora a gente vai estar partindo para uma esmaltação Que realmente também é muito pedida Tem muita saída E a esmaltação Que elas falam que é vermelho sangue, né? A esmaltação eu vou estar usando o vermelho paixão Da Colorama Também adoro A gente passa uma de mão A pincelada estava cheia, né? E aí o que eu fiz? Eu joguei o vermelho praticamente com três pinceladas na unha E deixei ele assentar sozinho Não fica puxando muito Porque se você ficar puxando Ele vai vir trazendo o volume do esmalte para a ponta Automaticamente quando ele seca E aí vai dar sabe o que? Essa área aqui, ó Do alto próximo à cutícula Ela vai ficar mais transparente do que aqui Não sei se vocês já repararam isso Tá? Eu vejo muito isso na rua Às vezes a gente olha a mão da pessoa Esmaltou A ponta tá com a cor bem fechada Mas aqui tá um pouco de transparência Aí isso é o que? Porque a manicure ficou puxando Na hora de esmaltar Outra demônio de paixão Com pincelada cheia também Ó Isso aí que ela faz a gota, né? E aí agora a gente pode passar o palito Sempre gosto de passar o palito na segunda de mão, né? Igual eu sempre falo Por quê? Porque não afasta muito Quando a gente passa na primeira Passa na segunda Aí ele acaba afastando muito o esmalte Agora eu vou pintar pra vocês aqui Uma esmaltação que vai dar aquele efeito de maçã do amor A gente vai tá usando novamente vermelho paixão Vocês podem usar vermelho paixão Ou então deixa beijar Faz uma demão Tia e as meninas perguntam muito sobre as bolinhas que dão na unha O que você faz quando isso acontece? Ou não acontece? Existem no mercado aí Alguns extra brilhos que realmente eles dão efeito Estica o esmalte novamente Vamos dizer assim Ah, você fez uma pintura, deu bolinha Então você vai usar um determinado extra brilho Que vai te ajudar a esticar a bolinha Tem alguns que não tem esse efeito Geralmente os que tem o efeito de tirar a bolinha São os de tonalidade roxa Segunda demão do esmalte paixão aqui Pincelada cheia também Então agora a gente vai tá fazendo aqui Uma demão do esmalte framboesa aqui Pra dar aquele efeito de maçã do amor Bonito Ai, dá vontade de comer maçã do amor Tá bom? O vermelho tá aqui ó, pintadinho Já tá desborrado Toquei um vermelho bem bacana Também a mulherada curte muito A gente fez a branca espelhada E agora a gente vai fazer a vermelha espelhada também Eu vou tá trabalhando com esmalte cintilante vermelho Esse aqui é o vinho fashion do Avon Gel Aí ó, eu vou fazer a esmaltação Como ele é cintilante Aí o esquema que eu falei Vocês vão pintar ele sempre descendo com um pincel reto De maneira que o esmalte fique todo Uniforme Tu vê que ele só tem risco pra um lado O pessoal aí também costuma dizer Que é o efeito de bola de Natal Que é o vermelho bola de Natal, né? Que o pessoal fala Nossa, parece bola de Natal Porque fica aquele vermelho bonito Assim, cintilante Então, agora a gente vai fazer, ó O framboesa Por cima do cintilante Ó, pincelada cheia Ai, amei essa O que foi, garota? Eu gostei mesmo Falei uma coisa Cala a boca Cala a boca você Cala a boca você Vocês viram aí as dicas que eu passei pra vocês de esmaltação Espero que tenha sido útil pra vocês Tanto na vermelha quanto na clara Vambora Vamos praticar agora Vamos levar essa técnica pra mesa de vocês E vamos ver o que que vai dar, né? Boa sorte aí Muito obrigada por você ter ficado com a gente até o final desse vídeo Tá? Eu espero que você realmente tenha se identificado com alguma informação desse vídeo Que tenha servido pra você Obrigada, tá? Não esquece de dar o seu like Se você não deu no começo do vídeo Dá o seu like agora Entendeu? Vai lá correndo Tem aquela mãozinha lá que é assim De curtir Então, você vai lá Aperta aquele botão ali E dá o seu like pra gente Tá? Eu queria falar Mas a gente vai falando, falando, falando É isso aí Eu só fico assim Fala então o de acho Então é isso, meninas Obrigada por ter ficado com a gente Se você gostou desse vídeo Compartilha com as suas amigas Com a sua manicure Com a sua família Não deixa de se inscrever E não deixa de estar aqui no próximo vídeo Não, agora eu tiro a minha dúvida Pra que que ela reclamou que eu passei na frente dela? Porque ela repetiu a mesma coisa que eu falei Então realmente foi útil eu ter falado na frente dela Porque aí depois ela repetiu muito isso Ai, Jesus amado Então é isso Obrigada, maravilindas de todo o Brasil Por ter estado aqui Até a próxima Obrigado Não, porque você tá com uma cara de ch*** P*** Ai, eu não sei se ele não tá gostando Entendeu? O que ele tá? P*** P*** 1, 2, 3 e... Olá, maravilinda É o que eu falei no meio do lado Ai, idiota P*** 3 e... P*** Mas aí tem condição de deixar fluir a p*** Eu não vou ter que me estressamente É, tá? Eu vou ter que deixar fluir a p*** Que a p*** foi depois Tá gravando? F*** P*** Ah, que isso que eu nunca... Devagar pra não morrer Ai, lindo Vai cair a mesa Só isso Aqui é o peso do dobro O idiota, não era o pecado dela, não Ai, que tia Ai, que tia Ai, que tia Só de ligar não tava bom, não? Já tá gravando Você vai ir pro seu departamento Então, gente Então, gente Gente, tia Já tô ficando estressada Ia quebrar a mesa Vai, tia, chega pra frente P***, mas ele tem que ficar igual a p*** Não quebra a bola aqui Ai eu quero ir pra frente O p*** não tá na frente Sai da sala Senão eu não vou fazer mais Vai, tia Sai da sala Não, tia Anda, tia Eu não vou dançar pra me dar uma respiração, cara Eu não sou de nada Tô quase fazendo xixi da calça Vai, tia Eu amo Tia, eu já parei Olha, tia Se eu sentir o cheiro Eu vou te dar uma pisadão Vai, tia Vai, eu vou esquecer que eu te parei Porque eu vou te esmagar Tchau, tia Tchau, tia